Aqui é o João Fala galera, aqui é o Luca E hoje estamos atualizando o jardim Ok gente, a gente vai começar pelo girassol Olha, esse girassol até que tá grande Aqui, aqui também tem Mas a gente queria mostrar O feijão, ele tá dando a vagem aqui, olha Ele tá dando a vagem lá que vai crescer o feijão Quando ele ficar amarela, a gente vai gravar pra vocês a gente pegando Mostra o pé de abuticaba O pé de abuticaba, ele tá bem secão Ele tá bem seco Mostra essa planta aí Essas plantas bonitas aqui, essa aqui parece que tá morrendo, mas não tá Aqui, traz aqui, traz aqui Olha, tem a espada de São Jorge Tem esse negócio aqui Pé de mamão Tem um pé de mamão aqui que o meu pai plantou Tem essa planta Tem as margaridas Essas plantas aqui Tem isso aqui, ó, essa planta Bonita Aqui tem outra espada de São Jorge aqui Tem outra planta Peraí, gente Ó, temos o tomate Não é, mostra o tomate Peraí, cadê esse? Os tomates que estão meio secos É, esse aqui tá murcho um pouquinho Muito murcho Aí, também tem esses aí Tem Por que tem uma vassoura aqui? Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto O Brasil acabou de ser eliminado Olha, gente, o tamanho de geração Olha Olha aqui Tem esses aqui, ó Olha que belezura Vai deixar com essas folhas aqui Pronto Olha Olha o tamanho desse Ah, beleza, Mari Eu vou tá te vendo Aqui tem esse Tem Olha, gente Esse aqui Eu vou ter que mostrar o tamanho Olha Aqui Peraí, tá com folha seca aqui de novo Aqui Olha É tipo maior que minha cabeça Minha cabeça tem mais de um centímetro Então Tem esses aqui Mostra esse aqui, ó Que tá sendo acabado Pela seletor Tem esse pequenininho aqui E tem Esse aqui E é isso, né, gente Tchau Tchau, gente